Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 133, nós estamos iniciando a leitura do livro de Jó. Hoje nós leremos o capítulo 1 ao 3. O livro de Jó não revela especificamente o nome do seu autor. Os candidatos mais prováveis são Jó, Eliú, Moisés, Salomão. A data da autoria do livro de Jó seria determinada por quem foi o seu autor. Se foi Moisés, o autor, a data seria por volta de 1440 a.C. Se foi Salomão, a data seria em torno de 950 a.C. E, já que não sabemos com certeza quem foi o autor, não podemos saber exatamente quando foi escrito. Bem, o livro inicia com uma cena no céu, onde Satanás aparece diante de Deus para acusar Jó. Ele insiste que Jó apenas serve a Deus porque o Senhor o protege. Satanás pede, então, pela permissão de Deus para testar a fé e lealdade de Jó. E Deus concede a sua permissão, mas apenas dentro de certos limites. Uma das perguntas mais básicas que muitas vezes nos fazemos é por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Você deve ter se feito essa pergunta alguma vez, né? O livro de Jó, ele contém o relato de um homem íntegro que permaneceu fiel mesmo em meio a duras provações. A experiência de Jó nos convida a refletir sobre perguntas difíceis a respeito das causas do sofrimento, a fragilidade da existência humana e os motivos para crer em Deus, mesmo quando a vida parece injusta. Ao longo de todas as suas provações, Jó manteve a sua integridade e a sua confiança em Deus, mesmo quando sua esposa o instou a amaldiçoar a Deus e morrer. Já que todos nós podemos sentir-nos como Jó num momento ou outro, esse livro nos oferece uma análise pungente de algumas das perguntas mais difíceis da vida. Uma das qualidades mais singulares do livro é que ele faz duas perguntas difíceis, por que as pessoas justas escolhem a retidão e por que os justos sofrem, mas não oferece resposta simples. Na verdade, o livro de Jó convida os leitores fiéis a exercerem fé em Deus, como quando Jó disse acerca do Senhor, ainda que ele me mate, nele esperarei, em Jó 13, 15. O livro também exorta os fiéis a olharem além das tribulações dessa vida, em direção à gloriosa ressurreição possibilitada pelo Salvador, pois Jó testificou corajosamente, porque eu sei que o meu Redentor vive e em minha carne verei a Deus. Jó, no capítulo 19, versículos 25 e 26. O livro de Jó nos ajuda a entender o seguinte, Satanás não pode nos afligir com destruição física e financeira sem a permissão de Deus. Deus tem poder sobre o que Satanás pode e o que não pode fazer. Isso vai além de nossa capacidade humana de entender o porquê, detrás de todo o sofrimento do mundo. Os ímpios, claro, vão receber o pagamento por suas ações. Nem sempre podemos culpar nosso sofrimento e pecado em nossos estilos de vida. O sofrimento, às vezes, pode ser permitido em nossas vidas para purificar, testar, ensinar ou fortalecer a alma. Deus continua a ser suficiente e a merecer e desejar o nosso amor e louvor em todas as circunstâncias da vida. O livro de Jó foi escrito quase inteiramente em linguagem poética, como um prólogo e um epílogo em prosa. Ele costuma ser classificado como literatura de sabedoria. Cada leitura diária será longa, mas muito prazerosa. O capítulo 1 fala da virtude e a riqueza de Jó. No capítulo 2 fala das aflições e a paciência de Jó. E no capítulo 3, Jó amaldiçoou o seu nascimento. Enquanto eu estava lendo aqui, você clicou em gostei? Se inscreveu no canal? Ativou o sininho para receber notificações de novos vídeos? Ó! Então vamos à leitura. Título 1 Havia um homem na terra de Júz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-nos sete filhos e três filhas. Possuía sete mil ovelhas, três mil carnelhos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava a Jó, seus filhos, e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó, de balde, teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti a sua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia, em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram os servos ao fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse, dividiram-se os caldeus em três bandos, deram sobre os camelos e os levaram, e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então já se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse, nu saiu do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, já não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Capítulo 2 Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu a Satanás o Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás. Observaste o meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás, se não blasfema contra ti a tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor, e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Jó, sentada em cinza, tomou um caco para com ele rapar-se. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu, falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, três amigos de Jó, todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Ele faz o temanita, bildade o suíta, esofar ou na amiatita, e combinaram-o juntamente com o doer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um rasgando seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra sete dias e sete noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Capítulo 3 Depois disto, passou Jó a falar, e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó, pereça o dia que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no, as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, espante-o tudo que pode enegrecer o dia. Aquela noite que dela se apoderem densas trevas, não se regozije ela entre os dias do ano, não entre na conta dos meses, seja estéreo aquela noite, e dela sejam banidos os sons de júbilo. Amaldiçoem naqueles que sabem amaldiçoar o dia, e sabem excitar o monstro marinho. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino desta noite, que ela espere a luz, e a luz não venha, que não veja as pálpebras dos olhos da alma, pois não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Por que não morri eu na madre? Por que não respirei ao sair dela? Por que houve regaço que me acolhesse? E por que peitos para que eu mamasse? Por que já agora repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso, com os reis e conselheiros da terra que para se edificaram mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram de prata as suas casas, ou como aborto oculto eu não existiria, como criança que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados, ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do feitor, ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo livre de seu Senhor. Por que se concede luz ao miserável, e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem? Eles cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. Eles regozijariam por um túmulo, expulsariam se achassem, exultariam se achassem a sepultura. Por que se esconde luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados? Por que em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água? Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece, não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais, tá? É meio complicado a gente entender esses poemas, mas se você prestar atenção, você vai entender, tá? É muito, muito, muito lindo! Então, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, até amanhã, beijos, beijos!